Música Nós estamos de volta com o último bloco do Clube da Bola e como já é costume vamos destacar o desafio do Martim das Embaixadinhas, desafio da bola por Santa Catarina. Qual que é a ideia dele? Percorrer os 295 municípios do estado fazendo isso aí, Embaixadinhas. Já percorreu 281. Distância percorrida na última semana foi de 20 quilômetros, totalizando 4.897 quilômetros de Embaixadinhas por Santa Catarina. Faltam 14 cidades para a nova marca mundial de caminhada, com a bola nos pés por toda Santa Catarina. Domínio da bola por Santa Catarina. Nessa semana essas imagens são de Bandeirantes e a cidade confirmada para a próxima semana é Princesa. Está quase terminando, hein? Boa sorte, Martinho! Vamos para as considerações finais, hora do abraço. Eu começo no sul do estado, porque ele é Série A, ele é San Renato Semensat. Muito bem, obrigado pela deferência, meu caro Marcelo Mancha. Daqui a pouquinho tem jogo de Série A lá no Heriberto Wilson. Esse jogo importante, com despedida e tudo. Mas eu vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Heleno, que mora aí em Florianópolis, mas é torcedor do Tigre, não perde um programa sequer. Vou mandar um abraço também para o Robson, que além de torcedor do Criciúma, é Vascaíno, é conhecido aqui como Robson de Estacionamento, Robson Vascaíno. E o super abraço, eu até anotei aqui para não esquecer, do Jeremias, rapaz, que é lá de Gaspar, faz um trabalho espetacular nas quadras lá do Clube Bela Vista. Eu estive lá, batendo uma bolinha, ele falou, Renato, acompanho todo sábado, manda um abraço para mim. Então está mandado um abraço para o Jeremias. Valeu, Renato. Bom final de semana, bom domingo. Vamos para o Norte. Drica, tem abraço. Mancha, o abraço vai para o pessoal da TV aqui de Joinville. A NDTV completou 24 anos nessa semana aqui em Joinville, teve programação especial. A gente sabe da importância da TV, dessa relação que tem com a comunidade e com o esporte aqui em Joinville e todo o trabalho que é realizado para ter essa ligação e para representar aqui em Joinville, o Norte do Estado. Então o meu abraço vai para toda a galera aqui que faz a NDTV em Joinville 24 anos nessa semana, Mancha. Valeu. Alisson, tem abraço, você está com o cronômetro na tela, sabe o tempo que temos. Um abraço para todo mundo que está sempre ligado na gente aqui, Mancha. Valeu, Alisson. Valeu, Drica. Valeu, Renato. A gente volta semana que vem, sábado, às 1h30 da tarde. Mas você pode acompanhar todo o conteúdo do Grupo ND no ndplay.com.br. Um bom final de semana. Um bom final de semana.